Em janeiro deste ano, o salário de Paulo foi reajustado em 10%. Em fevereiro, foi concedido a ele um novo aumento de 30%. Nessas condições, é correto afirmar que após os dois reajustes, em relação ao salário original, o aumento foi de... Então, analisando aqui a questão, essa é uma questão clássica de porcentagem. É uma questãozinha clássica de porcentagem sobre aumentos e descontos sucessivos. É uma questãozinha muito batida em prova. É uma questãozinha de porcentagem sobre aumentos e descontos sucessivos. Então, já analisei a questão, já interpretei, já sei qual é o assunto. E já sei ali o que o problema está pedindo. Então, a primeira etapa, ok. Qual é a próxima etapa? Resolver. Para resolver, entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Então, lá no nosso curso do bombeiro, de tanto você estudar, de tanto você revisar, você já sabe qual é o comando. Então, para resolver uma questão de porcentagem de aumentos e descontos sucessivos, eu tenho que utilizar a técnica CVM. Eu tenho que usar o CVM. O que significa o CVM? O C é de faz a continha. O V é de volta uma casa. E o M multiplica. Então, ali é uma colinha, CVM. Faz a continha, volta uma casa e no final você multiplica. Vamos lá. Vamos aplicar agora a técnica CVM. Primeiro passo, analisar ali os aumentos. No primeiro momento, teve um reajuste de 10. Então, é mais 10. É isso. E no segundo momento, teve um outro reajuste, só que agora foi de quanto? De 30%. Então, foi um aumento de 10, seguido de um aumento de 30%. Agora, é só brincar. Olha, CVM. Primeiro passo, faz a continha. Então, eu vou fazer aqui a continha. Mais 10 com mais 30. Vai dar mais 40. Matemática básica. Fez a continha, é só seguir. Agora, você vai voltar uma casa. Então, quando você volta uma casa, muda os valores. O 30 vira 3 e o 10 vira 1. Só que quando você volta uma casa, já é automático. Você multiplica. Você vai multiplicar esses valores. Mais 1 vezes mais 3 vai dar mais 3. Dando fatality. 40 com 3. Mais 40 com mais 3 vai dar mais 43. Então, um aumento de 10, seguido de um aumento de 30, equivale a um único aumento de 43. Então, olhando ali as opções, gabarito letra B. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse? Que funcionam sempre. Para você gabaritar raciocínio lógico na prova do bombeiro do Rio de Janeiro? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico para o CBMERGE. É isso aí, família. Aqui a vitória é certa. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você decolar. Cara, você vai gabaritar. Se você seguir o método e adquirir o curso, com certeza você vai gabaritar. Por quê? Olha só as armas. Módulo de matemática básica. Olha o que nós oferecemos para você relembrar toda aquela matemática da Tietê Teca. O módulo de matemática de acordo com o edital. O módulo de raciocínio lógico de acordo com o edital. E o mais importante, o suporte tira a dúvida do aluno. Você não está sozinho. Toda aula tem um campo para você tirar a sua dúvida. Se parássemos aqui, já seria sensacional. Só que fomos além. Esse curso tem quatro bônus. Se liga. Bônus 1. Você vai levar um e-book de matemática e raciocínio lógico com 260 questões comentadas. Bônus 2. Bônus 2. Um e-book de raciocínio lógico com 173 questões comentadas. Bônus 3. Cronograma do zero ao gabarito em apenas oito semanas. Essa é a cereja do bolo. E o bônus 4. Ele é incalculável. Seis meses de acesso. Mais seis meses. Você vai levar um ano pelo preço de seis meses. Marcão. Passa logo a visão. Quanto custa tudo isso? E quantinho de padaria? Se somarmos aqui tudo o que nós oferecemos, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje você está levando tudo isso por apenas 12 de 26,58. É isso aí. 12 de 26,58. Então não perca tempo. Já está chegando o dia da prova. Então faz uma coisa. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Porque esse valor, cara, é para hoje, né? A gente não sabe amanhã, depois da manhã, como é que vai estar isso daí. Então, compre logo. Vai lá, garanta a sua vaga, tá? Clica aqui, ó. Aqui, ó. Em algum lugar aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, está o link do curso. Marcão, cadê o link? Aqui, ó. Só você olhar aqui embaixo. Em algum lugar aqui embaixo tem o link para você comprar o curso. Então não perca tempo. Já comece logo. Porque, cara, tempo é sinônimo de aprovação. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, 021-9702-99443. Falar com o Júnior. Legal? Beleza? Se você estiver vendo esse vídeo aqui no Carnaval, a galera está de recesso. Mas manda mensagem e quando a galera voltar, a gente vai te responder. Beleza? Então é isso aí, família. Um forte abraço. E vamos juntos rumo à sua aprovação. Te espero lá nas aulas, hein? Valeu.